Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra ensinar a você aí que é dono do Playstation 4 A como colocar e utilizar um mouse e um teclado no seu console É pessoal, hoje em dia a galera tá cada vez menos tendo aí computador em casa A galera tá utilizando mais o celular, tá utilizando mais o console Então você aí que às vezes não quer, você não tem muito uso pro computador na sua vida Você pode vender o seu e utilizar agora direto o seu Playstation 4 como se fosse realmente um computador Porque quando você coloca aí um mouse e um teclado, ele vira basicamente um computador pra você utilizar Ele já é um computador, mas ele vira um computador mais ainda, com mais funcionalidades similares do que antes Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é observar aí as entradas USB do seu Playstation 4, tá? Tô mostrando aí na tela pra vocês a entrada do Playstation 4 Pro, tá? Que é a versão mais atual aí, que acho que a maioria da galera deve... não sei, acho que não é a maioria da galera, né? Mas é a versão mais atual, eu acho que aqui tem mais USB E ela vem com essas duas entradas USB na frente e com essa entrada USB aí atrás, tá cara? Em qualquer entrada USB que você tiver, mesmo que o seu Playstation 4 não seja o Pro, tá? Seja aí o Playstation 4 Slim ou o Playstation 4 Original, aí o mais antigo Procura a entrada USB e pluga o seu teclado, o seu mouse na entrada Acabou! Já estará funcionando 99,9% das vezes é já pro seu teclado e pro seu mouse estarem funcionando bonitinhos aí já no seu Playstation 4 É simples assim, é só você conectar eles na entrada USB e acabou Acabou o seu problema, você vai poder agora entrar aqui, que nem aqui, ó Tem um navegador na internet, como eu falei Você vai poder entrar aqui e utilizar como se fosse um computador mesmo, tá vendo ali, ó? Tem a setinha do mouse, você vai poder controlar No caso aqui eu tô controlando com o controle, tá? Porque pra mim é mais fácil pra eu botar aqui o meu teclado e o meu mouse agora Eu ia, meu Deus do céu, um trambolho aqui que eu tenho que tirar do meu computador Mas você aqui utilizaria de boa mouse e teclado como se fosse realmente um computador Se eu poder digitar muito mais rápido Isso é uma parada que realmente, olha Que nem aqui, eu vou pesquisar Olha como que eu tenho que digitar Eu vou digitar aqui, Joinville Games Olha o tempo que eu levo Joinville, até que eles me dão aqui uma opção aqui em cima Depois que eu escrevi Joinville Aí, Games Tá vendo? É, demora, mano Demora é um negócio que você levaria menos de um segundo, acho, pra digitar Joinville Games E com o teclado é muito mais fácil É muito mais prático E, óbvio que você não vai utilizar só pra pesquisar aqui pra usar a internet Né? Mas você vai utilizar Acho que a maioria da galera vai utilizar pra isso aqui Que é responder mensagens, né? Como vocês podem ver aqui Opa Eu tenho aqui uma mensagem que eu recebi Escrito ali Aceita eu, gordo É isso que ele tá aqui me mandando Então, se eu quisesse xingar esse cara Manda ele a merda, alguma coisa Mas eu não vou fazer isso Cara, gente boa É uma piada aqui, obviamente, que ele fez Mas eu demoraria muito tempo pra escrever alguma coisa aqui Com o mouse Com o teclado agora, no caso, né? O mouse não escreve Com o teclado agora Eu escreveria muito mais rápido E poderia responder a ele Chamando ele de leãozinho querido Sei lá o que eu chamaria ele Mas é isso que me vem à cabeça Então, tá aí Esse é a principal dica, tá? É só conectar realmente E já vai funcionar Mas tem mais uma coisa, tá? E você pode ainda Dar uma configurada aí melhor Nesse seu teclado E nesse seu mouse Você vai entrar aqui na aba de configurações E você vai ver aqui em dispositivos, tá? Ao entrar aqui Você tem essas duas opções Teclado externo e mouse, tá? São duas opções bem de boa No teclado externo você tem aí três opções Você pode escolher a linguagem do teclado, tá? Pode ser que você queira, sei lá, escrever em japonês Eu não sei Depende de onde você mora aí A língua que você fala Você pode utilizar pra botar a língua que você quiser E devemos mudar o tipo de teclado, tá? No caso aqui eu deixo em português Brasil Que é o que a gente utiliza, né? E a gente tem também aqui repetição de teclas E é... Tanto nas duas vezes, né? Intervalo e taxa, tá? Intervalo é assim Por exemplo Se você apertar A Depois apertar A Apertar A Apertar A Apertar A Apertar A Aperar A Tem um time aí Tem um intervalo Entre essas vezes que você pode apertar Que o software, né? Que o próprio software do Playstation Vai identificar que você apertou de novo, tá? Então É basicamente isso E eu não aconselho a mexer muito nisso aqui, não Não faz muita diferença Mas É só pra explicar, tá? Então É quantas vezes você apertar É o intervalo Que ele vai reconhecer Você apertou uma vez Aí tem um tempo Que tá Normal, curto e longo Ele não fala o tempo exato Mas É quantas vezes você pode apertar É pra você digitar mais rápido É basicamente isso, tá? Não tem muito segredo, não E aqui Repetição de teclas Taxa É a taxa que você vai ter O tempo que demora Pra ele botar A tecla de novo, né? Se você segurar o botão Você vai ver que ele começa a botar Várias vezes Numa velocidade Específica lá Que é a quantidade de vezes Que ele reconhece Que o botão tá sendo apertado, tá? Então É bem técnico isso aqui Não adianta muito você mudar Então não mexe aqui, não Mas em mouse Aqui tem umas coisas legais Por exemplo Se você for canhoto Você pode vir aqui E mudar Pra utilizar o mouse Como canhoto, tá? Isso vai mudar Algumas funcionalidades aí Do mouse Geralmente muda a setinha Do mouse, né? Geralmente a setinha Tá apontando pra esquerda Se eu não me engano Quando você bota pra canhoto Ela aponta pra direita Então você pode vir aqui E mudar bonitinho E a velocidade do ponteiro, né? Quanto mais rápido aí É como se fosse a taxa Que ele vai dar o refresh Que a galera fala Na hora do ponteiro, né? Então quanto mais você botar aqui Você botar lento Ele vai ficar mais devagar E rápido Ele vai ficar mais rápido, né? Não tem muito Que eu explicar Não é bem explicado aqui Já pelo Play, beleza? Mas é isso aí, cara É basicamente isso Conecta eles No seu videogame Na sua entrada USB Que tiver no seu console Playstation 4 E acabou Tá funcionando Vai lá Arruma ali se você tiver algum problema Se você for canhoto Vai lá, arruma E deixa eles Do melhor jeito possível aí Pra você utilizar O seu Playstation 4, beleza? No mais é isso aí, galera Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Deixem aí nos comentários O que vocês acharam E outras dicas Que vocês querem ver aqui No canal da Joinville Games E também não esquece De deixar aquele joinha maroto Aqui pra ajudar a gente Na divulgação desse vídeo De seguir as nossas redes sociais De se inscrever no canal E de acompanhar Todos os outros vídeos Que a gente fez por aqui, beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Beijo no mouse Tchau 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 Tchau